Primeira fotografia do mundo foi tirada em 1826 pelo francês Joseph Nicephore Niepce. A imagem, chamada de Vista da Janela em Legra, foi tirada da janela de sua casa na França e mostra uma vista do vale do rio Saône. A fotografia foi feita com uma técnica chamada heliogravura, que usa uma mistura de óleo de linhaça e nitrato de prata para fixar uma imagem em uma placa de metal. O processo era muito demorado e requeria exposição por horas ou até dias para produzir uma imagem. A Vista da Janela em Legra foi a primeira fotografia a sobreviver até os dias atuais e é considerada um marco importante na história da fotografia. Artur Wellesley foi um importante líder político e militar na Grã-Bretanha do século 19. Um soldado anglo-irlandês, ele serviu como primeiro ministro do país duas vezes e é acreditado por derrotar Napoleão na Batalha de Waterloo. Considerado um dos melhores estrategistas militares britânicos da história, ele foi capaz de vencer várias batalhas com um número superior, limitando suas perdas de mão de obra. Sua vitória sobre Napoleão fez dele um herói nacional e ele foi nomeado primeiro duque de Wellington em 1814. Andrew Jackson trabalhou como advogado de fronteira antes de se tornar membro do Senado dos Estados Unidos, da Câmara dos Deputados e Juiz da Suprema Corte do Tennessee. Jackson também foi um soldado famoso. Tropas lideradas na Guerra Crick, Guerra de 1812 e Primeira Guerra Seminoli. Ele concorreu à presidência em 1824, mas perdeu para John Quincy Adams. Depois que o Partido Democrata foi formado, Jackson concorreu novamente em 1828 e venceu dessa vez. Tio Sam é um emblema do governo dos Estados Unidos e da cultura estadunidense que foi usado pela primeira vez durante a Guerra de 1812. Ele geralmente é lembrado como um homem com chapéu, pelo branco e bigode, junto com outras regalias associadas à América. Há rumores de que o personagem é baseado em um homem chamado Samuel Wilson, que trabalhou como embalador de carne durante a Guerra de 1812. Seus barris estavam marcados como U, S, nos Estados Unidos, com algumas piadas de que significava tio-tio. Phoebe M. Mose, também conhecida como Annie Oakley, era a atiradora de elite que ficou famosa enquanto trabalhava no famoso show do Antigo Oeste de Búfalo. Bill Oakley adquiriu aptidões de pontaria desde muito nova, enquanto caçava para sustentar a família dela. Ela chamou a atenção do público quando ganhou um concurso de tiro de precisão aos 15 anos e se juntou ao show de Búfalo Bill em 1885. Logo, Annie Oakley se tornou a estrela do show e passou a receber mais do que qualquer um, exceto o próprio Bill. Vincent van Gogh, um artista do século XIX, foi um pintor pós-impressionista holandês conhecido por completar mais de duas mil obras em apenas uma década. Considerado um dos pioneiros da arte moderna, sua obra não foi tão percebida em vida. No entanto, após sua morte, ele ficou conhecido como uma das maiores influências da história da arte ocidental. Infelizmente, Vincent van Gogh, ele sofria de depressão e teria tirado a própria vida, em 1890, aos 37 anos.